Então o interessante é você Você consegue imaginar A água cristalina com um vidro Cercada de um grande reino de verde Como vocês podem ver? Como vocês podem ver? O jogo tem narração em tudo quanto é algo A grana margem do rio Macia para sentar Bom, vamos dizer que foi uma lua de mel memorável Mesmo para um homem cheio de histórias memoráveis Mas aqueles dias incrivelmente agradáveis Se foram Como sapos em um líquido voador Quando você ficar velho como eu E os dias ficarem enfadonhos Imprevisíveis assim Até você vai querer sentar na grama Ih, rapaz Eu não vou lembrar disso Essa coisa de sentar Na grama não é por isso não Porque explore sempre Sempre que esse cara estiver narrando Eu vou ter que parar a gameplay Para não haver conflito de vozes Ok, enquanto um burro fala O outro escuta Ah, mas a cabeça eu já tenho ela Eu escolho a cabeça do meio E pego ela que aí eu Tem perigo de repetir Só ganho sem telhas da luba Ok E eu fiquei entalado numa parte Onde você... Esses aqui são os meninos que são capturados pela... Pelo russo E eles se transformam nessas criaturas Enfadonhas Enfadonhas Bom, pessoal Como eu já falei Os gráficos são excelentes Sem perder a originalidade do jogo de plataforma Não, mano Não, não acredito não Fui na pressa de pegar a cabeça E o interessante é que aqui Esse lugar onde ele fica aqui ele vai afundando Você tem um tempo para ficar em cima dele O sapo está ruim de comer Nem pequeno Nem a pau Engole Vai comer o que não deve Soltou um punho de polio Soltou um punho de polio